Senhor meu Deus e meu amado Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, conheço a Tua presença neste momento, porque conheço o Senhor como Criador dos céus e da terra. Reconheço o Senhor, meu Pai, como Criador de todo o universo. Deus, em Tua presença, meu Pai, e no nome do Senhor Jesus, eu Te faço uma oração nessa hora. Eu oro, meu Deus, pelos que estão nos hospitais. Eu oro pelos que estão desesperados, angustiados, oprimidos. Eu oro, meu Deus, pelos desempregados. Eu Te peço, meu Pai, no nome de Jesus, visita nessa hora aqueles que pensam da cabo de suas próprias vidas. Visita aquela mulher traída, enganada e que sente a dor na alma da traição. Visita, meu Deus, a todos, nos palácios, nos barracos, porque todos sofrem, meu Pai. Tanto o rico quanto o pobre, precisam do Senhor. O mais difícil, meu Deus, é eles entenderem isso, reconhecerem que sem o Senhor eles não são nada. Porque muitos apoiam naquilo que têm, o que pensam sem. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Te compadece dessas pessoas. E a todos quanto ouvirem essa oração, que o Senhor venha abençoar e se manifestar poderosamente em suas vidas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos quanto ouvirem essa oração, abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém.